Olá gente, então aqui estou eu de novo Hoje trago-vos mais um vídeo sobre beauty boxes Mas desta vez beauty boxes de edição limitada Eu tenho três para vos mostrar para mim E tenho uma para o mu Porque pela primeira vez, pelo menos desde que eu conheço o site The Latest in Beauty, eu esqueci de dizer, todas são da Latest in Beauty Eles nunca tinham tido uma box masculina E quando eles tiveram uma eu mandei para o Nuno Foi mega baratinha Eu depois quando chegar lá já vesti A primeira que eu tenho para vos mostrar Era uma box em colaboração com a Melin & Goats Só traz produtos desta marca Que é uma marca que está muito falada agora A box é assim, preta, normal E ela vinha então com o flyer A falar da marca e aqui por trás os produtos Ela vem assim com papel preto Então, o primeiro produto que vem nesta box É um desodorizante Diz que é um eucalipto deodorante E traz 73 gramas É assim Uma espécie de gelo E ele cheira mesmo Ele cheira à vique, sabem? É mesmo ao que ele chega Diz que tem 25% de folha de eucalipto Vamos ver Depois vem Grapefruit Face Cleanser Que traz 30 ml É um produto para limpeza de rosto Com 0.3% de toranja Vamos ver como é que isto cheira Ah, está lacrado Eu não vou abrir Depois vem o Advance Renewal Cream Que traz 7 ml E vem assim nesta embalagem Assim E Diz que é um creme regenerador Feito experimentar Depois vem o Revitalizing Eye Cream Que traz 2.5 ml Também vem numa embalagem Igual à outra Só que Mais pequenina Diz que é à base de Peptidos reafirmantes Em seguida temos um Shampoo Que é de É o Peppermint Shampoo É um shampoo com 1% de Peppermint E é para todos os tipos de cabelo Também é lacrado E por fim Um Condicionador Que é o Cilantro Hair Conditioner Que tem 29 ml E o shampoo também tem 29 ml Eram estes Os pedidos que vinham na box A box foi muito baratinha Portanto Valeu a pena E depois vem com um voucher de 10% Que se o voucher paga Metade da box E eu provavelmente vou usar este voucher Depois Tem esta aqui Que é a Backstage Beauty Secrets Tem uma capinha muito cheira Mas depois vocês tiram a capinha e a box é preta Então ela vinha com o flyer como sempre Eu vou seguir a ordem do flyer Por dentro ela é igual à outra O primeiro produto é da marca White Rabbit Skincare E é um Chocolate Orange Lip Balm E é um full size É assim E esta marca é Vegan e cruelty free Depois temos da marca Wonder Too O Wonder Kiss Satin Lip Oil E também é um full size Isto é um tratamento para lábios hidratantes e amaciantes Diz que tem abacate Não é outra coisa que agora não me lembro o nome Itzubaki E então Ela é assim Tem assim um tom meio rosadinho E cheira-me Parece a mentol Depois temos Uma Tangle Teaser Que também é um full size Como é óbvio É uma daquelas Eu não me dou muito bem com a Tangle Teaser Mas o Nuno também já Eu tinha duas O Nuno já as perdeu todas Portanto É igual Nem sei já Mas eu lembro-me de elas Desculpem De não lhe achar muita graça Esta é assim rosa e amarelo Florescente E O que eu sentia com estas cores É que parece que elas me arranham o cor cabelo Sabem? É isso que eu acho E continuo a sentir o mesmo Mas As esculpas aqui em casa nunca são demais Porque o Nuno cada vez que vai ao ginásio perdem uma Portanto Depois temos a marca 111 Skin Esta Biocellulose Facial Treatment Mask Que é uma shit mask Para rosto Assim Diz que tem Arbutin Aminoácidos E centelha asiática Oh meu Deus Eu só espero que Não chegue igual A última de centelha asiática Que eu usei Quase me vomitei toda Depois da Strivectin Da Strivectin Vem o Creme Tensor Efeito Lifting Para rosto E Colo Já ouvi falar muito Muito bem deste produto Eu por acaso tenho uma amostra Destas Que já tinha vindo Noutra box Mas eu ainda não Experimentei Ai eu não consigo tirar daqui Mas ele traz 7 mililitros Eu ainda não experimentei Porque eu tenho um monte de coisas abertas Depois da marca The Organic Pharmacy Vem o Cellular Protection Sunscreen Que é um protetor solar com SPF de 30 E vem também um flyer a falar do protetor solar É um tamanho pequenino De 5 mililitros Vem Da Lee Stafford Esta Hair Growth Treatment Que é full size De 200 mililitros E isto é uma Máscara Parece-me que sim Não não Isto é um produto que vocês devem usar Entre o shampoo e o condicionador Tirar o equivalente a um ovo Nossa senhora Isto não vai dar para nada Massajar na palma das mãos E depois massajar no cabelo todo E incluindo as raízes E deixar por 5 minutos E depois enxaguar Ai de experimentar Tem um cheiro muito agradável por acaso E por fim O último produto que vinha nesta box É da Dr. Organic É também um tamanho full size E é o Body Polish Que é o Pre-Tan Exfoliator Traz 200 mililitros Eu acho que já tenho outro produto destes Mas isto é um exfoliante Que a marca diz ser indicada Para usar Antes do De autobronzear Foi inclui nesta box Não foi nada mal Ah e depois aqui atrás Vêm As ofertazinhas Vêm 20% na marca Right Rabbit 20% na The Organic Pharmacy 25% na Stractivine E tive que abrir a porta Cada horinha Estava a mear Aqui fora E 10 euros 10 libras Para gastar no site Da Leita Sun Beauty Foi isto Esta box Estamos para a próxima Que é a última para mim Depois a outra é para a uma Que é a Icons 10 Year Anniversary Edition Que é assim E por trás ela diz Icons 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 A caixinha é preta Tal como as outras Por dentro também é tudo preto E ela vem então com o flyer Esta aqui O flyer é um bocadinho diferente Porque fala bastante de cada produto Então Como vocês sabem Eu vou seguir aqui a ordem Do flyerzinho O primeiro produto é de Amorovixa E é o de Moisturizer Tenho que abrir a porta Porque ela agora quer sair Que é o Illuminating Moisturizer Isto é um tamanho de 30 mililitros Portanto é um tamanho full size E os produtos da Amorovixa são Para lá de caros Depois temos Um pincel De uma marca que eu não conheço Que é a Masked Ou Masked E diz que é um pincel de blush Vem assim nesta embalagem Super engraçada Que vocês abrem isto Tem uma imanituda Muito à frente Vamos abrir Para ver como é que é Que eu ainda não o abri Vem aqui com aquelas colas Esquisitas Não parece ser mau Vem aqui já com uma cerda a sair Mas não parece ser mau É muito macio E diz que é o blusher Vou experimentá-lo Depois vem da Blink Brow Bar Deixa eu ver se eu gosto O Smoky Kajal Eyeliner Na cor Dark Brown Ah e vem aqui umas ofertazinhas Eu não tinha visto É um lápis Em tamanho full size também Castanho Traz um smudge Aqui no fim Bem bom E eles vêm com 10% De desconto no site E na Amorovixa 15% de desconto Temos um verniz Da Hopi Que é na cor Got Myself Into a Jambabalaya Parece-me bem A cor por acaso É muito gira Também Full size Em seguida Temos outro produto Full size Que é da marca Color Wow É o Dreamcoat Supernatural Spray Diz que Magical Transform Texture Amazing Humidity Proofing Powers Isto é um produto Que tem que ser Usado com secador Porque é o secador Que o ativa Basicamente é um anti Humidade para cabelo E ele traz 200ml O packaging é muito bonito Depois temos da Smashbox O Photo Finish Smooth and Blur Primer Com 12ml É assim um É o primer de rosto Da Smashbox Um tamanho assim Não é bem metade Mas falta 3ml Para ser metade Do tamanho original E vem também com 10 libras Off Se fizerem uma compra Superior a 40 libras No site da Smashbox O que é muito bom Depois da marca Starskin Vem duas sheet masks Vem uma Para lábios Que é Plumping and Hydrating BioCellular Second Skin Lip Masks E vem em duas Exatamente Desde aqui Que vem em duas Sim Vem em duas Portanto Isto será um tamanho Full Size Pelo que eu estou a ver aqui E depois a outra máscara Que vem é Detoxing Sea Kelp Leaf Face Mask Uma máscara Para rosto Também da Starskin Em seguida Temos um produto Da Rodial Que é o XXL Lip Liner In Nude É um Full Size Eu acho que já tenho este produto Portanto eu só Nem lhe vou tirar a tampa Ele é assim Vem da Paula's Choice Um produto que eu por acaso Estou a usar agora Também tinha vindo Numa box Da Latest On Beauty Este é o Clinical 1% Retinol É um creme Para rosto Com 1% De Retinol E eles trazem Aqui um voucher De 15% De desconto No site Da marca Isto é assim Pequenino Eu tenho o grande Já está quase no fim Está Quase no fim Não é bem Está um bocadinho Menos de um meio Em seguida Em seguida Temos da marca Philip Kingsley Este Coconut Breeze Elasticizer Que traz 75ml Isto também é um produto de cabelo É um Super Conditioning Pre Shampoo Treatment For All Hair Types Diz que dá elasticidade Maniabilidade Movimento E brilho É para usar antes do shampoo Umedecer o cabelo Trabalhar secção a secção É tipo uma máscara Depois diz para vocês Porém uma touca de plástico E esperar 15 a 20 minutos É tipo uma máscara de cabelo Depois temos Ah e eles oferecem aqui 25% No site da Philip Kingsley Depois temos da Dr. Dennis Gross Um produto muito famoso deles Vem em 6 Que é o Alphabeta Universal Peels Normalmente eles vêm dentro de uma caixa Mas eles não devem ter posto a caixa Porque já não cabia aqui dentro Vem em 6 E por fim Vem o produto da Evelom Que é o É o cleanser Desmarque-gante Dela Traz 20ml Eu detesto o cheiro deste Produto Não lhe acho mesmo Graça nenhuma Mas realmente Ele funciona muito bem Vem então o cleanser E a luvinha de musselina A luvinha não O paninho de musselina Foi tudo o que vem nesta box Muito, muito Boa Gostei que esta de todas Foi a que eu mais gostei Depois A box que eu pedi Para o Nuno É The Ultimate Men's Grooming Box Ela vem assim É bem pesadona Ela funcionou Estou em R20 libras A box é igual A outra E eu vou seguir então A ordem O primeiro produto Que vem aqui É da Wilkinson Sword E é a Hydro 5 Groomer E é um full size Isto é uma Basicamente uma lâmina Que tem um aparador Aqui no fim Ele já usou o aparador E gostou Quanto a lâmina Não sei Depois vem Da Green People A Green Exfoliating Face Scrub De 30 mil litros Vamos ver se ele vai usar isto E a Green People É cruelty free Ele é assim Praticamente não tem cheiro Vem desta marca Que é o Anchor Jack Esta Matte Click Traz 15 mililitros Isto é para O cabelo É tipo uma pastinha Que segura o cabelo E ela cheira muito Muito bem E a embalagem é super engraçada E vinha também Um autocolante Assim E vem com Um voucher Que oferece 15% No site da marca E a Green People Vem também com um voucher Que oferece 20% No site da marca Depois vem Este produto Da marca Refinery Que eu não conheço Que é o Beard and Shave Oil Traz 30 mil litros Isto é um produto Que vocês podem usar Para Vocês Os vossos namorados Os maridos Ou whatever Podem usar Para hidratar a barba Ou para Ajudar a lâmina A deslizar Como Pronto É usar em vez Da espuma Estão a ver Eu não sei Se ele vai querer Usar isto Ou se vai dar isto Ao meu sobrinho Porque quase não tem Barba Felizmente E vem também 20% de desconto No site da marca Depois Da Man Cave Vem o Caffeine Shampoo Que traz 30 mil litros E esta marca Também é Coralty Free E eles cheiram Muito bem Por acaso E vem com Um voucher De 15% Descontos Na vossa Primeira compra Deste produto Em tamanho Full size Depois Desta The Real Shaving Co Vem os Traditional Shave Cream Que é um Creme de barbear De 125 mil litros Também Full size Acaso também Tem um cheiro Bastante agradável Da Wellman Food Vem este complexo De Omega 3 6 e 9 Que traz Se eu não estou Em erro 60 cápsulas Não Traz 28 cápsulas De cada um E vocês Devem ter que Tomar Os dois Em conjunto É um suplemento Vitamínico Da Vit For Men Aqui há Vit Especifica Para homens Eu aí em Portugal Nunca vi Portanto Não sei se aí há Vem o Hair Removal Cream Que diz que é para Chest and Body É um creme Para tirar Os pelos Diz que é Easy Hair Removal Em 3 minutos E ele é bem Bem grande Então Cada Amassado Vem então Com creme De 200ml E com A espatulazinha E depois Temos Desta marca Que é A Fuge O Rough Up Sea Salt Serve Texture For Rugged Styles Diz que é Diz que é de Grau de fixação 3 Isto é um Seasal de spray Para homem Basicamente Da marca King of Shaves Vem o Anti-Aging Moisturizer Com SPF De 15 É um hidratante Para rosto De 100ml Ele é muito fluido Muito fluido Mesmo E por fim Vem Uma amostra De um perfume Da Calvin Klein Que é o Obsessed For Men Que é este aqui Esta box valeu Mais que a pena Embora ele provavelmente Não vá usar Alguns destes Produtos Mas mesmo assim Valeu muito A pena A box foi muito baratinha E trazia montes de coisas Foi isso gente Que veio Nestas beauty boxes De Ai De edição limitada Espero que tenham gostado Do vídeo Depois se quiserem Review de algum produto Já sabem que é só Deixar aí em baixo Que eu faço depois Lá no blog Espero que tenham gostado Que sejam divertido ver E vemos-nos no próximo Tchau